Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai testar mais um lançamento no mercado, que são as novas brumas de salve. Vamos lá! Temos aqui duas brumas de salve para testar, a bruma calmante e a bruma reequilibrante de salve, que foram lançadas em outubro. Então hoje eu vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui que estamos rumo a mil inscritos, tá bom? Tem vídeo novo aqui toda segunda e quinta e eu sempre trago o maior número possível de lançamentos aí para a gente testar e outros vídeos também sobre maquiagem, tá bom? Deixa o seu like que é super importante para mim, deixa o seu like aqui nesse vídeo, vai comentando aí o que você está achando, se você quiser que eu teste algum produto também, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que é muito legal para eu saber. E me seguem lá nas redes sociais, que lá tem vídeo também todos os dias, conteúdos novos todos os dias para vocês, tá bom? E vamos ao que interessa. Estou com a pele limpa, só ajeitei a sobrancelha para vocês, tá? E passei um pouco de gloss aqui nos lábios para não ficar com aquela boca pálida, tá bom? E aí a gente vai testar uma bruma de cada lado do rosto, tá bom? Antes de mais nada, ambas as brumas têm função de hidratação, tá bom? E refrescância, tá? Ou seja, elas não têm a função de fixar a maquiagem. Elas não são brumas igual essa aqui da Fê Petrizi, que eu já testei o vídeo de ataque no canal, que ela tem a função de fixar a maquiagem. As brumas de salve têm a função de hidratar e refrescar a pele, além de relaxar ela, tá? As duas você pode usar como skincare ou como maquiagem, tá bom? Ou seja, se você quiser passar a bruma durante o dia, pode passar tranquilamente, sem precisar aplicar maquiagem nela, tá? Então vamos lá, vamos dividir aqui as brumas. Vou começar falando da bruma calmante, tá bom? Vem 120ml e ela custa R$69,90. Uma coisa que eu preciso falar da salve, que eu adoro, são as embalagens, tá? Elas vêm em embalagens super coloridas, super fãs. Essa aqui vem nessa embalagem meio roxinha, com esse verdinho aqui, o líquido, pra vocês verem. Eu vou ler aqui pra vocês o que essa bruma promete, tá? A marca diz que é uma bruma calmante e é indicado para peles sensíveis, principalmente. Contém na fórmula aloe vera, bisabolol, alantoína e pimenta da tasmanha. Tem a fórmula super leve e calmante, que alivia as sensações de desconforto e deixa um sensorial de refrescância e hidratação na pele. E essa bruma, a marca diz que a gente pode usar ela tanto na área do rosto, como na área dos olhos. Ou seja, é uma bruma que tecnicamente não deve arder o seu olho. Eu não vou fazer o teste de botar assim dentro do olho, mas eu vou passar um pouquinho na minha mão e passar aqui ao redor da área dos olhos pra gente ver se vai arder, tá? Nós vamos fazer esse teste. Vamos ver, testar. Primeira coisa, a gente vai testar o spray pra gente ver. Gente! Até tô tentando sentir o cheiro. O sprayzinho dela é um spray bem de nuvem mesmo, assim. Ele é bem suave, ele não é aquele spray que assusta. Spray que assusta. Vou dar um exemplo de um spray que assusta. Vocês viram a diferença? Esse aqui é o spray da Bruma, da Bruna Tavares. É um spray que assusta porque ele sai mais quantidade de produto. O da Bruma da Salve não é um spray que assusta. É um spray bem leve, bem suave, que deixa assim... Que dá uma sensação... Parece uma nuvem mesmo, assim. Ele é leve, né? Pra mim não tem cheiro, tá? É uma bruma sem cheiro. Sem cheiro nenhum. E ela tem a função de acalmar a pele. Eu tô com a pele bem sensível esses dias porque eu fiz um peeling químico. Então eu tô com a pele mais sensibilizada. O que é ótimo pra gente testar realmente se ela acalma a pele. Então eu vou passar aqui. Vou passar desse lado aqui do rosto a Bruma calmante pra gente ver. Vamos ver aqui o spray. É muito levezinho o spray dela. Não assusta. Eu até acho às vezes que é engraçado porque parece que eu tô passando pouco produto. Mas não. Sai uma quantidade bem legal de produto. Uma recomendação. Não aplique de boca aberta igual eu fiz porque o gosto dela não é bom. Tá? Não tem um gosto bom. Eu sinto que logo que aplica a minha pele tá absorvendo isso. Ela não ardeu na minha pele. A minha pele está sensível. Ela não ardeu a minha pele. Ela é bem gostosinha. Tem uma refrescância gostosa. Ela dá uma refrescada logo no começo. Tô esperando secar porque eu quero ver se ela fica pegajosa. Tá? Mas ela acalma muito a minha pele. Muito mesmo. Enquanto seca eu vou pegar um pouquinho aqui no meu dedo. E eu vou passar na área dos olhos, gente. Se ardeu eu corro pro banheiro, né? Mas vamos ver. Não tá ardendo, tá? Não tô sentindo arder. Tá bem normal. Mas também peguei no dedo e passei assim, né? Não passei direto. Porque eu tenho um pouco de medo. Passando no dedo e aplicando aqui, o sensorial não ardeu, tá, gente? Deixa eu ver aqui se ela secou. Secou. Nossa, que gostoso. Ela deixou a pele bem gostosinha, hidratada, com um vício de hidratação, com um vício de pele saudável. E ela não está pegajosa, ó. Vocês conseguem ver daí que ela tá bem, ó, sequinha. Não deixou a minha pele pegajosa. Eu usaria mais ela na rotina de skincare do que na rotina de uma bruma de maquiagem. Eu acho que a proposta dessa bruma da Salve é deixar muito mais pro skincare do que pra maquiagem propriamente dita, tá? É uma bruma que não tem essa função tão assim de pré-make, sabe? Igual outras brumas. Mas eu gostei que ela realmente acalmou a minha pele. A minha pele tava... É até diferente, assim, quando eu passo a mão aqui e a mão aqui. Aqui tá super quente a minha pele. E aqui ela tá refrescante. O sensorial, quando eu passo assim, é bem legal. Achei diferente, sabe? Que é legal porque eu não... As brumas... As brumas que eu tenho, a maioria delas, arde a minha pele logo quando eu aplico. Porque eu tenho a pele muito sensível. Então essa bruma é legal porque ela dá uma suavizada. Então eu usaria essa bruma calmante, né? Antes de passar uma outra bruma que fixa a maquiagem. Fazer uma combinação de duas brumas eu acho que seria muito legal. Vou pra próxima bruma agora. Mas antes de falar sobre essa aqui que é a bruma reequilibrante, eu vou pedir pra você deixar o seu like se você ainda não deixou. Deixar o seu comentário também que é muito importante pra mim. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então, espera aí a sua inscrição pra gente chegar logo nos mil inscritos por aqui, tá? Vamos falar da bruma reequilibrante? Só pra vocês verem a diferença das embalagens, ó. A embalagem da calmante é com esse azul e a reequilibrante... Opa! A calmante é com esse verde e a reequilibrante é com esse azul, tá? Ela tem a embalagem... O transparente da embalagem é verdinho, tá? Não sei se tem algum significado, mas eu adoro as embalagens salve repetindo novamente. E o que que essa daqui promete? A marca diz que a bruma reequilibrante é indicada pra peles oleosas e ou acneicas. Ou seja, ela é uma bruma um pouco mais forte, digamos assim, certo? Contém na fórmula niacinamida, melaleuca, ácido salicílico e extrato de salgueiro branco. Fórmula super leve que reduz a oleosidade da pele, o brilho excessivo e a aparência de poros. A longo prazo auxilia na redução do aparecimento de cravos e espinhas. Pode ser usado no rosto ou no corpo. Gente, quando eu digo que a Salve fez essa bruma mais pra skincare, essa bruma traz todas essas provas disso. Porque você pode usar ela inclusive no corpo. E eu nunca vi uma bruma que você poderia usar no corpo. É a primeira bruma que eu vejo que você consegue e pode usar no corpo sem problemas, tá? O spray dela provavelmente... Nossa, ele parece ser mais potente, né? Ó. Ele sai mais produto, mas do mesmo jeito é tão leve quanto a outra. E eu tô entendendo, assim, que ela é uma bruma que hidrata, mas que ela não vai deixar esse vício assim aqui na pele. Ele pode deixar um vício mais mate, entendeu? Uma coisa mais mate e não hidratar... E não ter esse efeito de naturalidade aqui. Nossa, essa tem cheiro. Nossa, gente do céu. Essa tem cheiro mesmo. De menta. Um cheiro meio mentolado. Cara, essa bruma é forte, hein? É super pra peles oleosas e acneicas. E eu usaria muito ela no meu skincare, provavelmente. Porque eu tenho bastante cravinhos, né? Vamos testar aqui na metade do rosto. Bora lá. Gente, o produto... Esse produto aqui eu acho que veio... Não sei se veio com defeito, mas ele espirra muito mais produto. Tanto é que eu sujei toda a minha blusa. Esse outro não. Caiu tudo na minha blusa. Vou deixar secar. Gente, o cheiro dela é absurdo... Nossa, molhou todo o meu cabelo. O cheiro dela é bem forte, sabe? Não gostei muito do cheiro, não. Prefiro essa aqui que não tem o cheiro forte. Nossa, esse cheiro não é bom, não, gente. Pelo amor de Deus. Não gostei, não. Ó, já tá secando. Um ponto das duas brumas. Elas secam muito rápido. Elas não demoram pra secar, tá? E não fica escorrendo. E é isso mesmo, assim. Ela tá secando e eu já tô percebendo que é, assim, mais ou menos o que eu falei pra vocês. Ela não tá deixando um viço na minha pele igual deixou a bruma palmante, tá? Ela tá deixando um pouco mais mate. Essa bruma, ela tá dando uma coçadinha na minha pele. Tô sentindo a minha pele dando uma leve coçadinha. Mas, assim, não pode aplicar essa bruma no olho, tá? Ela não é recomendada pra aplicar na área dos olhos igual a outra. Então, eu só apliquei de longe, espirrando. Não sinto a minha pele arder, mas sinto a minha pele coçar. Mas, assim, ela deixa a pele mais matificada. Então, é uma bruma que deixa a pele mais matificada. Apesar de ter a função de hidratação, ela deixa a pele um pouco mais matificada do que essa daqui. Essa daqui é um pouco mais de viço. Mas, sendo sincera e honesta, eu não gostei dessa bruma, não, gente. Não gostei do cheiro. Ela tá coçando a minha pele. E ela não para de coçar na minha pele. Ela já secou e a minha pele está coçando. E ela é levemente grudentinha. Ó, ó, ó. Essa daqui não gruda nada. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Já está seco. Essa aqui fica meio pegajosa, ó. Meio grudentinha. Não gostei dessa daqui. Essa daqui maravilhosa. Maravilhosa. Essa daqui calmante, perfeita. Eu acho que, assim, não só pra pele sensíveis, tá, gente? Porque, como a calma, ela vai ser muito boa pra usar, por exemplo, no inverno, sabe? Que a gente tá com a pele mais seca. Essa aqui, talvez no verão dê pra usar legal, assim, sabe? Mas, gente do céu, ela dá uma coçadinha. Ainda tá coçando a minha pele. Mas, assim, entre as duas, gosto mais dessa daqui. Essa daqui eu dou uma nota 7, talvez, sabe? Pelo fato de ter coçado a minha pele. Mas, eu acho que ambas as brumas eu não usaria no pré-make. Se eu fosse usar elas no pré-make, eu usaria elas com alguma outra bruma. Pra potencializar, aí sim, a fixação da maquiagem e a duração dela. Sozinhas, na make, não usaria. Porque eu acho que elas não têm essa função tanto de ajudar na maquiagem. Elas vão ficar muito parecidas com aquela função do primer da Bruna Tavares. O último primer, também vou deixar linkada aqui a resenha pra vocês. Que é mais um produto de skincare do que um produto de maquiagem, sabe? Ele pode complementar a sua rotina de skincare. Você pode usar ele antes do protetor solar. Como se essa daqui, por exemplo, pra hidratar e pra acalmar a sua pele. Essa aqui você pode usar depois, por exemplo, do seu remédio de acne. Ou antes do protetor solar também, antes do hidratante. Então, elas têm uma função muito mais de skincare do que de qualquer outra coisa, tá? Mas, são produtos legais e inovadores. Essa aqui, principalmente, por causa que você consegue usar no corpo. Se você tem acne pelo corpo, ela pode ajudar, tá bom? Mas, como isso aqui é um Primeiras Impressões, eu não consigo fazer uma resenha tão mais aprofundada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha tirado a maioria das dúvidas de vocês sobre esses dois produtos. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E me seguir lá nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!